Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 esse livro, foi um dos melhores de 2014. Meninos e meninas, o Raul Nileu, ele amou também, gente, meu namorado, ele adorou. Todo mundo gosta desse livro, pode acontecer isso com qualquer um. É verdade. Realmente. Então, esse foi um dos melhores de 2014. Mostra, Lolo, no seu. O outro é um aqui, que é um livro que eu estou até relendo, porque ele é muito difícil, mas ainda assim, veio ao meu favorito, se chama Nada a Invejar, que são vários depoimentos, assim, várias pequenas histórias de moradores atuais da Coreia do Norte, e eu sei, tipo, eu sou apaixonada por esse assunto, e eu compro todos os livros que lançam sobre isso. Mas esse daqui eu achei legal, porque é tudo muito explicadinho, e geralmente livros sobre a Coreia do Norte tem muitos mapas, e você tem que entender de geografia, e da história do mundo, e anos diferentes, e esse daqui não, sabe? Conta realmente a história da vida de cada um, e daí você parece, ah, mas é só mais uma pessoa do mundo. Mas, gente, morar na Coreia do Norte é muito diferente, né? É verdade. Então, é uma realidade bem inusitada pra gente conhecer. Daí eu estou adorando. É só a linguagem dele, que eu acho que é um pouquinho cansativo, porque ela escreve muito direitinho, é muito curto, não é nada informal, mas vale super a pena. Eu já estou lendo pela segunda vez, e estou adorando, e estou entendendo coisas que eu não tinha entendido da primeira. Então, amei. Esse daqui, com certeza, é um dos livros mais legais que eu li esse ano. Bom, meu próximo livro é muito legal, são três livros. É porque é uma série, na verdade. É que não é legal falar do um, sem falar de todos. Hashtag roubando no jogo. Roubando no joguinho. Eu vou roubar duas vezes, vocês vão ver. É a série... Não tem o nome da série, mas são os livros Divergente, Insurgente e Convergente, da Veronica Roth, que são bem jogos... É um mundo assim, bem jogos vorazes, o negócio é muito jogos vorazes, tudo é muito jogos vorazes. Então, se você gostou de jogos vorazes, leia esse livro, porque você vai gostar. Eu não vou explicar do livro aqui, porque é só você pensar em jogos vorazes, e aí tem uma outra realidade. É tão parecido assim com esse livro. Então, a história não, a história é... Mas tem aquela mesma coisa, duas pessoas tentando viver em harmonia, tem pessoas muito pobres, muito ricas. E, assim, na verdade esse livro aqui são divididos por qualidade. Tipo assim, são várias casas. A honestidade, eles prezam e falaram honestamente acima de tudo. Então, as pessoas dessa casa, elas só falam a verdade, não importa quem magoa. E aí tem a audácia que você tem que ser super corajoso, não pode mostrar covardia em lugar nenhum. Quando as pessoas fazem 16 anos, elas têm que escolher ou abandonar os pais dela, né, que na casa, por exemplo, a protagonista era da abnegação, que é tipo, fazer as coisas pelo próximo antes de a si mesmo. Então, eles nunca pensam em si, sempre no próximo. Ah, e daí eles trocam pela qual combina melhor com eles? Exatamente. Mas aí, quando você troca, você perde totalmente o contato com a sua família, com os seus pais, e você tem que tipo, escolher. Ou você deixa a sua família, ou você fica na casa, que não tem nada a ver com você. E o legal é que o primeiro livro é muito sobre isso, e depois vira, é tipo, o desenvolvimento da história é tipo Jogos Vorazes, porque o primeiro é focado no jogo, aí o segundo já é outros focos, você já vê que tem muita política atrás disso. Então, é muito legal, vale a pena ler. Nossa, parece que é um universo complexo. É um universo bem complexo. A história é bem rica, é bem fantasia, assim, do jeito que eu gosto. Ah, legal. Agora eu vou mostrar um que eu amei ler esse livro, que é o Grande Mão, do Lionel Shriver. Ele não é nem um pouco fantasia, não é nem um pouco... É bem realidade. É um livro bem realidade mesmo. Ele fala sobre, principalmente obesidade, mas eu acho que é uma ótima reflexão também sobre o que a gente come no dia a dia, ou como a gente se relaciona com a comida. Porque no livro tem um cara que tem obesidade mórbida, né, e tem um que é super atleta, e tem um que gosta de confort food, que come porque gosta, mas ela não tem exatamente problemas de peso grave, assim. Ela tem sempre aquela coisinha que incomoda, sabe? Uma galeria que todo mundo tem. Pelotinha aqui. Não adianta, exatamente. Daí eu acho que é muito interessante, porque hoje em dia que se fala tanto de alimentação saudável, e tem tanto Instagram falando de comida, tantas coisas assim, eu acho que é interessante a gente parar um pouquinho pra pensar exatamente qual a nossa relação com comida e o que a gente pretende de tudo isso, né? Não é porque todo mundo faz dieta, que a gente tem que fazer. Eu acho que é muito diferente isso. Não precisa ir só pela modinha. E o livro é bem isso mesmo, é sobre a história com a história de uma mulher que o irmão dela tinha obesidade mórbida, e ela largou tudo pra poder ajudar ele a fazer dieta. E ela entrou na dieta também, e daí através disso ela foi vendo mesmo como que as pessoas se alimentam e como que ela se alimenta. Eu não vou contar o fim, mas o fim, gente, é tipo arrebatador aí mesmo, muito chocante. Eu contei pra cá porque eu sei que ela não ia ter coragem de ler esse livro, porque não é nem um pouco fantasioso e não é chocante, amiga. É. Então, se vocês gostam... É assim, sabendo o final, eu pensei eu vou ler esse livro, então... Viram, gente, até a casa. Leiam, porque é muito bom, realmente. Não, em sério, é um livro bem... A história é bem legal. Fazia tempo que eu não lia o livro que me surpreendia, sabe? Assim, que você não imagina... Mas, peraí, não surpreende, não. Ele pega e você... PÁ! Exatamente. Surpresa é pouco. Então, eu super recomendo. Eu amei. Vocês deveriam ler também. Verdade. Bom, meu terceiro livro, isso aqui, também são uma série. São dois livros, não um. Ele vai lançar mais livros. Mas é a série, é... Saga Encantadas, da Sarah Pimbroff. Babada o nome dela. É, mas esse aqui é o um. O primeiro conta a história da... Branca de Neve. E o segundo é a história, não é a Bela Adormecida, gente. É aquela que... Cinderela. Cinderela. Segunda história da Cinderela. Eu tô bem hoje, né? Só que a história não é, tipo, contos de fada. É como se... Seria se as princesas fossem mimadinhas e egoístas, sabe? Então, tipo, a... A Bela Branca de Neve, por exemplo. Ela é uma mimadinha que... Ela não quer fazer as coisas certas e ela só quer ficar na floresta com os anões. E a madrasta, ela não é exatamente todo... De toda má. Ela... Tem o lado que ela faz a maldade, né? Envenena a Branca de Neve, mas depois ela se arrepende, se sente muito culpada, porque na verdade ela queria ter uma relação boa com a Branca de Neve, mas ela não sabe como fazer isso. Então é um outro lado, assim, da história. E é muito legal. É um livro mais adulto, assim. Não recomendaria pra uma menina de 12 anos, mas eu recomendaria pra você. Pra quem acabou de conhecer a história da Branca de Neve, é melhor guardar aquilo por um momento. É, guarde. Mas é uma coisa, assim, pra você ver que... Sei lá, tipo, ler isso aqui pra mim foi um... Contas de fadas não existem, todo mundo tem defeito. Na verdade, a história é essa daqui e não é aquela que te contaram, que a Disney te contou. Então é muito legal. Chateadíssima, amiga. E essa daqui também é muito boa, então... A Cinderela também é uma mimadinha e a madrasta dela, ela, na verdade, tinha um surto psicótico. Sabe quando a pessoa fica estressada e, de repente, ela começa a fazer coisas maldades? Mas aí você entende a personagem, a madrasta tá malvada, você tem pena dela. Então, recomendo. Gente, eu amei os slogans, tipo, repente seus vilões, sabe? Achei bem interessante, assim, bem... Tipo, de coisa que você vê na livraria e quer comprar. É, é muito bom. Eu recomendo. Sabe se vão ter muitos livros? E ele é bem pequenininho. Então, eu não sei, mas eu acho que vão ser uns... Três, no mínimo, né? Porque sempre ou é a trilogia, ou... Ah, eu acho que deve contar histórias mais contas de fadas, então. Mas eu acho que vão ser uns 5 a 6, viu? Pelo andar da carruagem aqui. Mas as histórias, elas não têm nada a ver com a outra. Tem. Ah, tem? Tem. Porque vocês vão ver que, surpreendentemente... Quem aparece numa história, na verdade... Tipo, quem é bonzinho numa história é o vilão da outra. É super da hora. É a vida real. É a vida real. Então, Leão, é tipo novela da Globo, sabe? Leão, Carminha, te espera. Ai, gente, meu livro favorito caiu. Ainda bem que o Vader não resolveu comer, né? Ainda bem que o Vader tá de repouso, gente. Mas é um livro que eu reli, eu não tinha lido, mas que na atual fase da minha vida ele faz mais sentido. Que é o Regras da Comida, do Michael Pollan, que é o meu autor favorito. E ele é um... Sabe quando um dia você acorda e você percebe que você comeu fast food vários dias seguidos e que você tá comendo doces e você fica pensando na sua saúde. E você quer saber um jeito de mudar isso. Não, você não vai enagrecer. Vai ter uma vida mais saudável mesmo. Daí eu acho que você deve ler este livro. Porque é uma... Ó, cada página tem uma dica diferente. E a dica, tipo, é em uma frase, sabe? E realmente são dicas... Opa! Bloquinho! E a dica você realmente pode levar pra sua vida, sabe? Tem coisas... São coisas simples. Quer ver? Hum... Se você tiver espaço, você tem que comprar um freezer. Pra você poder... Quando você encontra carne de boa procedência, você congela ao invés de ficar comendo, tipo, nuggets por aí, entendeu? Coma principalmente vegetais e principalmente folhas. É uma coisa que se você memoriza, você consegue comer, tipo, bem com frequência. Não ingira alimentos preparados em locais no qual você exige que todo mundo se toque cirúrgica. Tipo, fast food, sabe? É muito isso. E eu acho que são dicas interessantes. Eu amo muito o autor e eu tô relendo tudo dele esse ano. Porque ele vai vir para a Flip. E eu espero realmente realizar o meu sonho de conhecê-lo. Vamos conhecer! Daí eu super recomendo que vocês leiam as coisas dele também. Ele só fala sobre alimentação, mas ele fala de uma forma bem didática e bem divertida. É uma forma que eu gostaria de ler pelo que eu vi. Então, é bem básico. Não tem nada muito técnico, sabe? É muito tipo, coma coisas que as suas avós se conheceriam, sabe? Coisas assim. Então, nós superamos. Então é isso, né? Esses são os nossos livros favoritos. A gente recomenda que vocês leiam porque eles são muito bons. E vocês viram que tem livros bem fininhos, tipo esse da alimentação. É. E esse daqui também é bem pequenininho. Então, não tem desculpa para não ler falando que você não consegue ler livros grandes. Até os mais preguiçosos daqui, gente. É praticamente uma frase por página. É, e olha o tamanho dessa fonte. Tipo, é muito fácil de ler. Olha o tamanho dessa margem. É, é, é. Então, são livros muito rápidos de ler. Para ninguém falar aí que não tem tempo de ler. Leia no ônibus, no metrô, em casa. Vocês teriam noção, são os nossos favoritos desse ano, né? A gente leu outros que nem entraram no livro. Então, você com certeza consegue ler algum deles até o fim do ano, eu acho. Vou sair. Então, boa sorte nessa jornada. Beijos. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.